Economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Saúde imuniza 282 crianças contra dengue, mas município está longe da meta. A Defesa Civil realiza a ação no combate à dengue em Três Lagoas nesta terça-feira. Pultos de fiação de cobre geram prejuízos para a sociedade. O CCZ registra 61 picadas de escorpiões neste ano. Terrenos com mato no Jardim dos IPs gera transtornos. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o novo comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Casos de leishmaniose têm preocupado moradores aqui de Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Combinado, Emerson. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Casos de estupro aumentam em Três Lagoas. Nove ocorrências já foram registradas. Já já eu trago todos os detalhes sobre este assunto. Está combinado, Sidney. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Seus destaques do setor policial para esta terça-feira. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de acidente na BR-262, onde dois caminhões acabaram batendo de frente e todos os ocorrências são registrados. Felizmente, uma segunda-feira até tranquilo no setor policial, Ana. Pedro, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Hoje, dia 20 de fevereiro, é hora da gente conferir a previsão do tempo e saber como vai ficar o tempo aqui em Três Lagoas, em toda a região do Bolsão, em todo o Mato Grosso do Sul. A gente chega agora com a previsão do tempo para hoje, dia 20 de fevereiro. A previsão para esta terça-feira aponta sol e variação de nebulosidade. A probabilidade de rápidas pancadas de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 33. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 31 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 30. Inocência tem mínima de 21 e a máxima de 31. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima deverá ser de 33. Seis e trinta e quatro agora, seis horas e trinta e quatro minutos. Nós vamos no intervalinho. A gente já volta com mais informações. Já já todas as notícias do setor policial. Temos muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. Temos muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. O cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67 998 74 0029. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Legenda Adriana Zanotto Oito, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial. A gente já começa falando a respeito de acidentes de trânsito. Infelizmente, mais um acidente registrado na BR-262. Esta rodovia que liga Três Lagoas à capital Campo Grande. E o Alfredo Neto tem todos os detalhes para a gente. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia Ana, bom dia Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Ontem, Ana, no final da manhã, Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros Militar foram chamados para comparecer no KM-44 da BR-262, ali próximo ao assentamento 20 de março, próximo ao distrito de Arapuá. Aonde dois caminhões, dois veículos pesados teriam colidido frontalmente naquele trecho. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido por volta de 10h15. Aonde um caminhão truque com o muque acoplado teria colidido frontalmente com uma carreta que fazia o sentido do Três Lagoas Água Clara, levando o cavaco, indo carregar cavaco, restos de eucalipto para as fábricas aqui de Três Lagoas. O caminhão fazia o sentido inverso, estava vindo para Três Lagoas e estava vazio. Felizmente, desse acidente, que foi bastante grave ali, chamou bastante atenção, Ana, não tivemos feridos graves. Apenas ali um dos motoristas que acabou sofrendo um corte na perna. De acordo com os relatos de testemunhas, a carreta teria virado um L, é uma forma ali como que é dita quando ela trava, ela tenta fazer uma virada e trava, possivelmente pane nos freios e acabou ocasionando esse acidente frontal, onde esses dois caminhões acabaram batendo de frente. Felizmente, nenhum ferido. Trânsito ficou em meia pista até a remoção dos caminhões do local e, posteriormente, a limpeza da via. O trânsito só voltou à normalidade da metade da tarde para a frente. Agora, a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização no trecho que liga Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo por conta do começo de semana ter aquele fluxo elevado de veículos de trabalhadores que estão voltando para Ribas para poder trabalhar em caminhões que estão trazendo madeiras para as fábricas de Três Lagoas e veículos que estão seguindo o destino rotineiro para Campo Grande, Mato Grosso e também para a Bolívia, levando produtos e fazendo desse trecho, um trecho carregado, um trecho pesado, com muitos veículos pesados e sendo uma pista simples, colocando um nível de alerta dobrado para quem utiliza esta viana. Exatamente, Alfredo Neto. Lamentável, né? Domingo também tivemos mais um acidente na BR-262, nesse caso envolvendo veículos de passeio. Agora, esse acidente envolvendo esse caminhão que tem sido constante, né, Alfredo? Esses acidentes com esses caminhões que transportam madeira, eucalipto. A gente já falou tanto sobre a BR-262, sobre a importância das pessoas andarem com cautela, ter bastante atenção, porque se trata de uma rodovia de pistas simples, em alguns trechos sem acostamento, com curvas, é uma pista considerada perigosa e requer atenção redobrada de quem anda por ela, né? É, Ana, é uma pista que chama bastante atenção devido ao fluxo elevado. Temos a BR-158, que do rio, do córrego do Moeda, onde fica a fábrica da Suzano, até a Brasilândia, ela tem um fluxo um pouco mais tranquilo, exceto ali no final da tarde, onde existem trabalhadores saindo da Suzano e indo para a Brasilândia. Mas, no decorrer dos horários do dia e noite, o trânsito é mais tranquilo. Da 158, que passa de Três Lagoas para a Silvíria, após o trecho até a fábrica de Eldorado, também tem essa movimentação um pouco mais intensa, mas, posteriormente, o trânsito é mais tranquilo. Isso porque ela faz ligação com duas outras rodovias, a MS-397 também com a MS-112. Mas a BR-262, por se tratar da rodovia federal que liga o estado de São Paulo, a capital sul-mato-grossense, e por conta dos pedágios que tem, aonde faz os usuários da Marechal Rondon preferirem fazer a ligação do estado de São Paulo, passando por Três Lagoas, ainda para poder seguir até Mato Grosso, nosso estado vizinho, utilizando a BR-262 para pegar atalho, passando por Campo Grande, aonde várias empresas de monitoramento e de segurança de carga preferem que os motoristas façam parada por se tratar de uma capital, faz desse trecho muito movimentado, aonde é rota de escoamento, seja de celulose, de carga de eucalipto ou de grãos que vêm do estado vizinho Mato Grosso e também do país vizinho Bolívia. É uma rodovia que tem um fluxo alto de caminhões pesados, é uma rodovia estreita, ela foi recentemente reformada, mas existem alguns trechos que chamam a atenção por conta de alguma sobressaliência na rodovia e, é claro, uma rodovia que na época que ela foi planejada, os veículos eram pequenos, carregavam pouca carga, agora caminhões pesados precisam romper ali algum tipo de elevação, não temos serras na nossa região, mas temos algumas subidas longas, o que faz esses caminhões pesados, às vezes com 70 mil quilos combinado entre carga e o veículo pesado, às vezes subir muito lento e os usuários que utilizam carros acabam ali utilizando das ultrapassagens forçadas ou, às vezes, até mesmo acelerando acima do limite do permitido da via para poder, na imaginação dele, ganhar o tempo que perdeu atrás desses veículos mais lentos, tornando essa rodovia muito mais perigosa, né? Exatamente, Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência que a gente lamenta muito porque acabou prejudicando o trabalho do SAMU, são os furtos de cabos de energia que a gente tem falado constantemente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem falando sobre essa questão do furto de fiação de cobre em Três Lagoas, nem o SAMU em Três Lagoas ficou livre da bandidagem, trazendo prejuízos enormes aí para a população. É, Ana, infelizmente foi registrado na DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, será investigado aí pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, e pela Primeira Delegacia de Polícia Civil, esse caso. A Prefeitura de Três Lagoas tem uma base de unidade repetidora, que a gente chama de torre, localizada ali na estrada que faz a ligação do bairro Ipacaraí, do bairro Vila Alegre até o Bela Vista, perdão, até a MS-112. Nesse trecho conhecido ali como Estrada Boiadeira, fica a torre da unidade repetidora da Prefeitura. Furtos de cabos elétricos às margens desse local, acabaram aí prejudicando a transmissão dessa unidade repetidora, onde é utilizada para fazer a ligação da base para as ambulâncias do SAMU e também a utilização da base para as viaturas do Departamento Municipal de Trânsito. Assim, ficando sem comunicação via rádio. Infelizmente, agora a comunicação entre a unidade reguladora, que é a base do SAMU, vai ter que ser feita com os socorristas via telefone, por meio de ligação. Por mais que muitos estão já acostumados a fazer esse tipo de serviço, de ligação, mexer com o celular, utilizar o WhatsApp achando que está ganhando tempo, mas para unidades de resgate, principalmente de saúde, como é no caso do SAMU, onde os socorristas precisam lidar com pessoas feridas, machucadas, às vezes, por muitas vezes, ali, ensanguentadas, o rádio próximo ao corpo ali, onde eles conseguem fazer a regulação do caso, pedir apoio de alguma viatura avançada ou pedir para que a central entre em contato com o hospital ou com o pronto-socorro para poder fazer ali, já, o levantamento do que vai ser preciso para atender uma vítima grave é essencial para a agilidade do atendimento, inclusive no deslocamento, já que Três Lagoas tem um problema com o endereço, muitas das pessoas acabam esquecendo o nome das ruas, confundindo o nome das ruas e essa comunicação entre a viatura que está em deslocamento com a central para poder encontrar alguns endereços que, às vezes, são colocados ali de forma equivocadamente para a equipe, acaba dificultando o atendimento. Então, é um caso que vem dando problemas para Três Lagoas, que é o furto de fios de cobre, não só para a população civil, mas para comerciantes e também para órgãos públicos. E a gente vê que, mesmo depois daquela operação que a Polícia Civil fez, aquele tempo que a gente passou sem essas invasões, sem esse tipo de furto, a gente vê que 2023 terminou encerrando com essa elevação e 2024 continua com esses números altos de invasões de residências, arrombamentos e furtos de fios de cobre porque o pessoal aproveita, que é um material fácil de ser desmascarado e vendido no mercado negro, já que muitos donos de ferro velho irregulares não respeitam a lei municipal, acabam adquirindo esse produto e é um meio fácil, rápido, do usuário conseguir dinheiro para poder adquirir o entorpecente, o crack, já que um quilo de cobre está, em média, custando no ferro velho aproximadamente 30, 20 reais dependendo do ferro velho que esse usuário for vender esse material. Ana? Exato. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Está aí, então, né, o SAMU aqui de Três Lagoas, vítima de furto também, 6,49. E ainda sobre esse assunto, gente, nós temos falado aqui diariamente a respeito dos furtos, dos mais variados em Três Lagoas. E um dos que voltou a acontecer com frequência aqui na cidade são os de cobre. Vamos acompanhar uma reportagem sobre esse assunto. O assunto chegou a ser pauta de discussão na Câmara Municipal e foi motivado por um ofício encaminhado pelo Lions Clube de Três Lagoas, que foi vítima de furto e pede o apoio do Legislativo para ajudar a coibir esses crimes na cidade. Somente neste ano, mais de 240 furtos foram registrados em Três Lagoas. Destes, alguns de fiação de cobre, que tem sido muito comum em Três Lagoas. Nem mesmo o Lions Clube, entidade que presta serviço assistencial, ficou livre da bandidagem. Nós somos membro da sociedade e a gente está tendo reclamação, a gente vê choro de pessoas que saem para ir trabalhar, vai para a fábrica, para a usina, quando chega em casa, está com a sua fiação elétrica toda cortada, a pessoa não ter a dignidade de poder dormir com o ventilador soprando, porque algum vândalo, alguma pessoa que está desempregada, alguma pessoa que não tem coração, vai lá e entra naquela residência, leva toda a fiação, assim como aconteceu conosco. Você vê bem, o Lions Clube é uma entidade beneficente, trabalhamos em prol do próximo, muitas vezes em prol dessa pessoa que está fazendo os furtos, da família dessas pessoas. Obviamente, nós não estamos olhando para a qualidade dela, mas para a questão, sim, humana, mas nós gostaríamos que tivesse uma reciprocidade dessas pessoas, não somente conosco, mas para toda a sociedade, aquela pessoa que monta o seu comércio, que vai lá e faz o seu investimento, que paga o seu salário em dia, para que não tenha uma despesa tão grande dessa, e eu vou falar para você, deixa a gente, deixa o cidadão, numa situação de impotência que você não sabe o que fazer, porque são coisas caras. E não foi apenas um prédio, mas os dois imóveis que o Lions Clube tem em Três Lagoas foram alvos de furtos. No prédio da entidade, na Avenida Capitão Olinto Mancini, arrombaram o local e furtaram a fiação, danificando, inclusive, o forro do salão. Diante dessa onda de furtos de fio de cobre, o presidente do Lions Clube, Luiz Eduardo Santos, enviou um ofício para a Câmara pedindo apoio no combate a esse tipo de crime. Para que ele crie leis e para que órgãos de fiscalização da prefeitura, ele possa estar indo fiscalizar os ferros velhos, os desmanches da cidade e de que forma? Para que crie uma doutrina de um cadastramento de quem vai vender esse material. Qual que é o objetivo, Ana? É o seguinte, servir de informação, não só para a polícia, para o judiciário, para a prefeitura, saber quem são as pessoas que estão com rotina de venda de fios de cobre, quem são os ferros velhos que estão com rotina de compra desses materiais. Porque uma pessoa vender fio de cobre todos os dias, a gente anda pela cidade e você não vê um centímetro de fio jogado fora. Como que essas pessoas todo dia têm várias quantidades, um quilo, dois quilos de cobre para vender, obviamente, de maneira ilícita. Eu creio que a prefeitura nos ajudando, a Câmara Municipal nos ajudando, criando lei, a prefeitura fazendo essa fiscalização, vai ajudar toda a sociedade trelagoense, bem como os órgãos de fiscalização, policial, administrativo, prefeitura. Então, esse é o objetivo nosso. Três Lagoas já dispõe de uma lei municipal sancionada e em vigor desde 2021, que determina a proibição da comercialização desses materiais sem origem ou comprovação de destino. A lei determina que toda e qualquer pessoa física e jurídica que trabalhe com esses itens devem exigir a comprovação de origem do material, inclusive cabos, fios, baterias, entre outros. O objetivo da lei de autoria do Executivo foi o de justamente reduzir os crimes de furto e roubo de fiação de materiais elétricos no município e dar suporte às fiscalizações nos locais de compra e venda desses produtos. Para o presidente do Lions Club, que é policial militar aposentado, se está tendo furtos é porque tem gente comprando. Exatamente, e até nos remete a pensar, até esses dias atrás nós não estávamos tendo problema dessa ordem. Será que algum lugar está pedindo para que essas pessoas vão e roubem na garantia de que eles compram? Porque nós não tínhamos, nós tínhamos pessoas que têm ferro velho aqui na cidade que são pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pagadoras de impostos. Mas o que é que surgiu de uns dias para cá para que aumentasse? Por que é que essa demanda está aumentando tanto? Igual você disse, só está aumentando porque tem quem está comprando. Na Câmara Municipal, o assunto foi abordado pelo vereador Issam Fares, que é membro do Lions Club, que teve um prejuízo enorme com os furtos de fiação de cobre. Conforme o parlamentar, a lei já existe. O que precisa é buscar uma alternativa para esse problema. Então nós precisamos encontrar, conversar com a segurança pública para encontrar possíveis soluções a mais, ver o que pode ser feito para ir adicionar do que já existe, porque a parte legal já está feita. Agora, o que mais podemos fazer para evitar esses roubos? Então, traz à tona discussão desse problema para que a gente tente encontrar novas soluções. Com certeza. É preciso você buscar uma solução para esses furtos que têm acontecido em Três Lagoas, principalmente esses furtos de um modo geral, de cobre que a gente está falando especificamente hoje, porque os prejuízos são enormes para a sociedade. gente, você imagina você chegar na sua residência e se deparar com a falta de energia porque os ladrões furtaram a fiação. Nesse caso, nós tivemos também furtos nos dois prédios do Lions Club aqui de Três Lagoas, furtaram toda a fiação. Olha o prejuízo, gente, para essa entidade tão importante que presta serviço assistencial aqui na cidade, atende os menos favorecidos. furtos e de um modo geral, a gente tem falado tanto de furtos, arrombamentos em lojas. Na semana passada, nós mostramos aqui estabelecimentos comerciais sendo arrombados, pessoas indo lá, quebram as portas, entram no local, levam os produtos, gerando prejuízos enormes para os comerciantes que têm que trocar ali a porta de vidro, blindex, que é caro. sem contar os prejuízos com os produtos que são levados. Então, a Polícia Civil precisa dar uma resposta rápida para a sociedade diante deste aumento do número de furtos. A Polícia Militar também, mas a Polícia Militar está sempre aí nas ruas, fazendo esse trabalho ostensivo, muitas vezes prende essas pessoas, esses ladrões, e por conta da nossa legislação, infelizmente, muitos acabam sendo soltos novamente e continuam aprontando, furtando e furtando os mais variados produtos aqui em Três Lagoas. Está complicada a situação, né, gente? Até quando a gente vai continuar falando sobre esses furtos de fiação de cobre em Três Lagoas? Mas está demais, olha o prejuízo no Lions Clube aqui de Três Lagoas, ali na Avenida Capitão Ninto Mancina. Entraram lá, danificaram todo o forro, gente, para poder furtar esses fios de cobre. Um prejuízo enorme e é preciso fiscalizar, inclusive, esses locais que compram, né? É o que o presidente do Lions disse, se está tendo furto, é sinal que tem gente comprando, né? 6h56 agora, 6h56min, a gente muda de assunto para falar sobre saúde, gente, porque a dengue preocupa, né, se está preocupando em todo o Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul ainda é situação um pouco mais tranquila se comparada a outros países. Desde quinta-feira, Três Lagoas, assim como diversas cidades do Estado, inclusive já iniciou uma vacinação aí para as crianças e o número de casos tem aumentado muito, gente, em todo o Brasil. Desde o dia 1º de janeiro, 113 pessoas morreram em todo o país em decorrência de infecção por dengue, de acordo com um painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. Há ainda 438 mortes sem investigação pela doença. No entanto, em Mato Grosso do Sul, o último levantamento aponta que há três óbitos suspeitos da doença. Conforme o painel público da Secretaria Estadual de Saúde, foi registrado 936 casos confirmados, sendo 28 em gestantes. Já no painel de monitoramento de arboviroses do governo federal, Mato Grosso do Sul tem coeficiente de incidência de 113 para cada 100 mil habitantes. Então, Mato Grosso do Sul já registrando mais de 900 casos de dengue somente neste início de ano e todo o estado já iniciou a vacinação contra a dengue para as crianças. Desde quinta-feira passada, Três Lagoas, inclusive, assim como diversas cidades aqui de Mato Grosso do Sul, começaram a vacinar as crianças de 10 a 11 anos contra a dengue nas unidades de saúde nos bairros e aqui em Três Lagoas teve uma ação no shopping também para ver se aumenta esse número de crianças vacinadas. Com essas ações, 282 crianças de um total de 3.896 do público-alvo já foram imunizadas, algo que, segundo a coordenadora de imunização, Humberto Zambuja, é abaixo do esperado. Ela diz que foi reforçada a importância da imunização pois somente com a vacina é que é possível reduzir os casos de dengue com sintomas graves e proteger as crianças. Do total de imunizados, 243 foram por demandas nas unidades de saúde e apenas 39 na estação realizada pela Secretaria no shopping de Três Lagoas. Então, segue baixa a vacinação contra a dengue em Três Lagoas, está certo? Começou na semana passada, ainda tem um tempo para os pais levarem seus filhos para vacinar e a gente faz o apelo a que pais vacinem seus filhos contra a dengue. A dengue está aí fazendo vítimas e infelizmente pessoas morrendo por conta da dengue. Aqui em Três Lagoas, inclusive hoje, daqui a pouquinho, vai começar uma ação, a Defesa Civil de Três Lagoas, ela vai se unir a essa campanha nacional no combate à dengue. É uma campanha que aqui no Estado está sendo coordenada pela Defesa Civil, uma campanha do Ministério da Saúde e aqui no Estado está tendo o apoio da Defesa Civil, o objetivo é intensificar as ações de prevenção e conscientização sobre a doença na cidade. A mobilização terá início agora às 7h30 com uma ação no posto fiscal ali na entrada da cidade, na divisa com o Estado de São Paulo, no posto fiscal, onde equipes vão realizar um trabalho de conscientização e panfletagem com motoristas e passageiros que transitam pela região. Essa iniciativa visa sensibilizar a população sobre a importância de adotar medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e chikungunya. Além disso, ao longo da semana, as equipes da Secretaria de Saúde, em conjunto com os departamentos responsáveis pelo enfrentamento da dengue, realizarão diversas ações em toda a cidade. Essas atividades vão culminar em uma grande operação no Centro Comercial de Três Lagoas, agendada agora para o dia 27 de fevereiro. Durante essa ação, múltiplas equipes estarão empenhadas em atividades de conscientização, distribuição de panfletos informativos e na identificação e eliminação de focos de reprodução dos mosquitos transmissores. Uma novidade deste ano é a utilização de drones que vão sobrevoar a região em busca de possíveis focos de reprodução nos telhados, como calhas, entupidas e lajes compostas de água. A participação da população é fundamental nesta campanha. É essencial que cada cidadão esteja atento ao seu entorno, eliminando recipientes que possam acumular água parada e se tornar criadores do mosquito. A colaboração de todos é fundamental para o sucesso das ações de combate à dengue para a proteção da saúde à comunidade. Então, daqui a pouquinho tem uma ação no posto fiscal de Três Lagoas e durante todo este mês, esta semana, várias ações serão realizadas aqui na cidade com o objetivo de reduzir cada vez mais os focos que servem de criadouros para o mosquito transmissor da dengue. Agora são sete horas e um minuto, sete e um, já já o Alfredo Neto inclusive vai trazer imagens e informações ao vivo para a gente de lá do posto fiscal falando um pouco mais a respeito desta operação. Nós vamos ao intervalinho, já já a gente volta para falar sobre terrenos baldios, sobre escorpiões, viu gente? Muitos escorpiões aparecendo aqui em Três Lagoas e daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo também com o novo comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. É rapidinho, a gente já volta. Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Formline, móveis planejados sob medida para você, da terra, sua imobiliária em Três Lagoas, estoque materiais de construção, Capitão Olímpio Mancini e três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados, com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05-3501 ou WhatsApp 21 05-3500. RCN Notícias Agora são sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada para quem está acompanhando pela TVC, canal 13.1, ou pela Rádio Cultura FM 106.5 ou através das nossas redes sociais. Nosso muito obrigada. Lembrando que aqui tem várias maneiras, né, de você acompanhar o RCN Notícias, pela rádio, pela TV, pelas redes sociais. De onde você estiver, você consegue acompanhar as nossas notícias. E o nosso muito obrigada pela tua audiência. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Tenente-Coronel Rafael Andrade, ele que assumiu recentemente o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. É o nosso entrevistado do dia. Vamos bater um papo com o novo comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas para a gente conhecer um pouquinho ele, para falar um pouquinho das ações também dessa corporação que é tão importante para a nossa cidade. Tenente-Coronel, bom dia. Muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer a oportunidade para a gente poder bater um papo aqui sobre o Corpo de Bombeiros. Bom, comandante, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quem que é o Tenente-Coronel Rafael Andrade. O senhor vem de onde? Assumiu um mês, né? O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Exatamente. Então, a gente completou ontem um mês no comando à frente aqui da corporação. É uma grande satisfação poder chegar aqui em Três Lagoas, né? Assumir essa responsabilidade. Tenente-Coronel Rafael tem 20 anos de bombeiro, né? Entrei novo na corporação, entrei com 17 anos na corporação. Esse ano eu completo 21 anos. Então, eu estou tendo uma grande oportunidade de agradecer o comando do Corpo de Bombeiros por isso. e é um grande desafio, né? Pra gente chegar aqui nessa cidade e poder continuar com o legado aqui dos comandos, bons comandos que tiveram aqui na corporação. Mas eu tenho certeza que será de uma forma bem legal, muito interessante aí com os bombeiros. Eu tenho militares experientes aqui na corporação e tenho confiança que dará tudo certo. O senhor vem de onde? Sou de Campo Grande, nascido em Campo Grande. Bom, seja bem-vinda a Três Lagoas, viu? E qual a avaliação que o senhor faz desse um mês de trabalho à frente do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas? Está sendo muito bom o serviço. Eu tenho dado continuidade no comando do Tenente Coronel Assis. A gente acredita que a gente tem a mesma linha de serviço. Então, estou dando continuidade nas ações que ele iniciou. Tem alguns planos, planejamentos aí para o nosso comando. Mas a população também ajuda bastante. É uma cidade muito querida, muito boa de se morar. Então, também tem contribuído muito assim para que a gente tenha obtido sucesso aí nesse um mês de comando. Nesse um mês, já deu para sentir que o Corpo de Bombeiros tem muita demanda em Três Lagoas? Tem bastante demanda em Três Lagoas. Então, nossa área de atuação é uma área grande. E acredito que, de acordo com os planos do nosso comando, com a regionalização dos comandos aqui, é uma nova estrutura de gestão pelo Corpo de Bombeiros, do comando do Corpo de Bombeiros. E essa demanda ainda vai ser maior. Mas estamos preparados para melhor atender aí a população e as populações aí da nossa região aqui da Costa Leste. Então, hoje o Corpo de Bombeiros atende Brasilândia, né? Quais outras cidades? Isso. Hoje nós estamos com Brasilândia e Três Lagoas. São as duas cidades. Até pouco tempo estávamos também atendendo Água Clara. Nós ainda atendemos alguns acidentes, algumas ocorrências ali próximas à Água Clara, mas hoje cabe ao quartel de Ribas do Rio Pardo fazer esse atendimento. Com a regionalização, nós ficaremos aqui sendo um polo e ficaremos responsáveis por todos os municípios ali da Costa Leste a começar lá de Chapadão do Sul. Esse plano de regionalização, já tem uma previsão para quando que vai ser implantado? Não, ainda não tem. Estamos aguardando aí as decisões do nosso comando, mas está perto, está próximo. Nós já estamos em tratativas lá, já temos alguns planejamentos. Então, está bem próximo. O que muda com esse plano de regionalização? Nós, na verdade, é uma questão de gestão, né? É uma forma que o comandante, o coronel Frederico, encontrou para a gente ter uma melhor distribuição do efetivo, distribuição das viaturas, né? Para que a gente consiga atender de uma melhor forma, né? Esse nosso estado que está cada vez maior, crescendo mais. Eu, no caso, o quinto grupamento ficaria responsável, então, por toda essa região da Costa Leste? Faria o gerenciamento de toda essa região? Exatamente. A parte da gestão, continuarão tendo os comandantes, continuarão tendo as unidades dos bombeiros ali nos municípios. Inclusive, a gente está com planejamento de expansão, né? Alguns municípios aí, como Água Clara, que já está concluindo a obra, a unidade do Corpo de Bombeiros, vai ter um quartel também no município de Inocência. Então, nós seremos aqui o polo, a parte mais de gestão, né? De logística, de efetivo, viaturas, dessas questões. E isso é importante, né? Até porque o senhor falou aí, por exemplo, Inocência e Água Clara. Antigamente, né? O pessoal tinha que deslocar a viatura daqui para Água Clara, Inocência. E a gente sabe da distância que é, né? Até chegar lá para salvar uma vida, enfim, socorrer alguém por conta de um acidente, é muito distante, né? Com certeza, muito distante. E quando a gente está precisando de socorro, qualquer minuto, né? É crucial aí, inclusive, quando a gente trata de vidas. Então, essa distribuição do Corpo de Bombeiros, os municípios merecem essas unidades do bombeiro para que a gente consiga desenvolver um melhor trabalho e ter mais eficácia no nosso serviço. Exato. E vocês estão com alguns planos. Entre eles, Operação Verão. O que é essa Operação Verão, comandante? Exatamente. Então, nós estamos aí, todo ano temos a Operação Verão, bem como também temos a Operação no período de estiagem. Então, a Operação Verão, nós voltamos as nossas atenções para... porque é um momento de festa, é um momento onde as pessoas estão em férias, a maioria das pessoas. Então, tem viagens, pessoas praticam esportes aquáticos. Então, nós voltamos a nossa parte preventiva para essas áreas, para que a gente consiga atender a população de uma melhor forma e ter mais efetividade nas nossas ações. Então, a Operação Verão é isso. Nós temos aí mais um mês de verão ainda, mas foi um verão bem tranquilo. Não tivemos ocorrências envolvendo vítimas com salvamento aquático. Então, tivemos agora o Carnaval, também foi bem tranquilo o Carnaval. Eu acredito que é fruto das atividades, da conscientização das pessoas no quesito prevenção, que é o nosso foco hoje em dia. Exatamente. Teve épocas do ano, chegando em dezembro, janeiro, fevereiro, a gente falava muito de afogamentos. Graças a Deus, no ano passado, esse ano, Três Lagos, nós não tivemos casos assim. Isso é muito bom de tanto a gente alertar, o Corpo de Bombeiros também sempre alertando. Isso é muito importante, esse trabalho de prevenção. É melhor prevenir do que remediar, né? Com certeza. Então, o nosso foco é a prevenção hoje. Então, o nosso serviço, ele iniciou com atividade FIM, que é aquela do propriamente dita, do combate ao incêndio, do atendimento, do acidente automobilístico. Nós continuamos fazendo, mas, com o tempo, descobrimos que a prevenção é muito melhor de se trabalhar, porque, inclusive, ela é mais barata, né? Do que o atendimento em si. Então, as atividades do bombeiro em relação às fiscalizações, às nossas vistorias, né? As novas normas de segurança contra incêndio e pânico, todas elas trazem essa questão da prevenção e a população tem aceitado muito bem, tem entendido o nosso trabalho, né? E tem nos procurado cada vez mais em prol da prevenção. É muito bom. Agora, comandante, uma outra situação que vocês atendem muito são os incêndios, né? Não só no perímetro urbano, terrenos baldios, também na área rural. Chega período de seca, é uma correria para o corpo de bombeiros. Vocês já estão com um plano, inclusive, de combate ao incêndio. Como que será o trabalho de vocês nesse sentido? Sim, então, desde o ano 2020, que foi um ano que tivemos muitas ocorrências de incêndios florestais, nós estamos trabalhando antecipadamente. Então, terminando agora o verão, nós já vamos começar, termina agora a operação verão, e vamos começar a operação de estiagem. Nossa área aqui é uma área que tem muita floresta plantada, então, temos a sorte das empresas aqui serem umas empresas preocupadas com essa questão, né? Temos grandes áreas de proteção ambiental, então, nós voltamos nossas atenções para essas áreas, né? Para que não tenhamos prejuízos, aí, tanto a saúde da população, que também traz por conta da fumaça, já estamos aí num ambiente de seca, com baixa umidade do ar, e aí, então, vem a fumaça. Então, a gente começa a questão das orientações na população, e também os combates para que esses incêndios não propaguem, não tenhamos mais prejuízos aí para a população. Pois é, e os fazendeiros também, os proprietários de áreas rurais, é importante fazer a queimada controlada, tem todo um critério para se adotar, para evitar transtornos também, né? Exatamente, tem todo, então, um manejo do fogo para quem usa o incêndio como uma ferramenta, né? De renovar ali a sua pastagem. Então, eles hoje já sabem como manejar o fogo, tem instruções, nós também passamos informações, então, peço para que todos procurem o Corpo de Bombeiros, para pegar essas informações conosco, né? E para que a gente não tenha a ocorrência, ou menos ocorrência de incêndios florestais, cada vez mais, todos os anos, a gente vem melhorando essa estatística. Exato, até falando do trabalho de vocês, que é um trabalho vasto, né? Não é só na questão do controle ao incêndio, enfim, acidentes de trânsito, vocês têm um trabalho muito importante na questão de vistorias de estabelecimentos comerciais também. Na semana passada, a gente até conversava aqui com o coordenador da Vigilância Sanitária, que estava realizando um trabalho de fiscalização nos supermercados, e ele até falava, olha, para todo estabelecimento, para funcionar, tem que ter o alvará do Corpo de Bombeiros, né? É muito importante esse alvará, né? Muito importante, né? É justamente esse serviço de prevenção. Então, temos uma lei, uma lei estadual, que ela exige que todas as edificações, com exceção das residências unifamiliares, que são aquelas residências térreas, né? Porque aqueles condomínios verticalizados, eles já têm essa exigência. Então, todos precisam passar por uma vistoria do bombeiro, precisam ter o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, desde 2013, após aquele acidente que teve lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria da Boate Kiss, nós tivemos a aprovação dessa lei e estamos aplicando, e tem surtido bastante efeito. Então, nós fazemos as vistorias, fiscalizações, orientações, e isso tem diminuído cada vez mais as estatísticas com relação às ocorrências, tanto de incêndio, quanto de pânico dessas pessoas, alguma ocorrência que venha a acontecer nessas edificações. E é muito importante seguir as regras, o que está previsto ali para você conseguir esse certificado, até se acontece um sinistro, algo no local. Você tem que ter saídas, inclusive, de emergência, né? Nos estabelecimentos, a gente sempre vê que nem todo lugar tem essas saídas de emergência. Então, tem que se cumprir a risca, o que está previsto ali, até para evitar um mal maior, né? Com certeza. Então, é uma medida de segurança básica, que é a saída de emergência. Não pode ser ali uma saída estreita, ela tem que ter capacidade para sair toda aquela população que está ali dentro. A população também é controlada por essa norma. Então, eu tenho, por exemplo, um ambiente de reunião de público, né? Esse ambiente, ele tem uma quantidade X de pessoas que é estabelecido para ele. Não pode ultrapassar, até mesmo por conta da capacidade de saída de emergência. Temos as outras medidas de segurança básicas, que são os extintores, as iluminações de emergência, né? E as grandes edificações também têm os hidrantes, chuveiros automáticos, tudo isso em prol da segurança daquela edificação e também daquelas pessoas que estão ali. Comandante, e de um modo geral, o quinto grupamento está bem estruturado? Como que estamos em relação ao efetivo, em relação a viaturas? Estamos bem estruturados, né? Só tenho a agradecer aos comandantes que estiveram por aqui, que passaram pelo quinto grupamento. Viaturas também estamos bem servidos, né? E também de efetivo. Estamos sempre em busca de melhorias, né? Para a nossa unidade. Isso em relação à estrutura, isso em relação também às nossas viaturas e ao efetivo. Então, nós sempre estamos em contato com o grande comando, que fica lá em Campo Grande, o nosso comando geral. E quando for necessário, a gente faz a solicitação e sempre a gente é atendido. Maravilha, comandante. Quero agradecer pela tua presença. Muito obrigada. Sempre que for necessário, o espaço do Grupo RCN de Comunicação está aberto para o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. A gente sabe da importância do trabalho de vocês, do valor que vocês têm para a sociedade de um modo geral. Então, fique à vontade para as suas considerações finais e sempre que necessário, o espaço está aberto. Ana, eu que tenho a agradecer essa oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês um pouco, fazendo esse bate-papo. Eu vou forçar isso a se tornar uma rotina do Corpo de Bombeiros, porque eu acho importante nós estarmos presentes aqui, a população que nos ouve, nos vê. Então, eu só tenho a agradecer. E conte com o Corpo de Bombeiros. Não hesitem em nos telefonar, sempre em uma ocorrência. A primeira coisa a se fazer é se proteger e ligar no número 193, que nós estaremos prontos para melhor atendentes. Obrigada, comandante. Então, a gente conversou com o atendente coronel Rafael Andrade, ele que assumiu há um mês o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, falando um pouquinho do trabalho dessa corporação, um trabalho importantíssimo para a nossa cidade, para a nossa sociedade. 7h19, vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Vamos falar sobre o surgimento e infestação de escorpiões em Três Lagoas. Vamos falar também de casos de estupro. Já já a gente fala um pouco mais sobre a dengue, terrenos baldios. Temos muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpico Mancini, 3.565. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olímpico Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias 7 horas e 21 minutos agora, 7h21. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Agora em a pouco nós falamos a respeito da Dengue, né? Hoje tem ação na divisa de Três Lagoas com Castilho no estado de São Paulo. O Alfredo Neto está no posto fiscal e traz as informações ao vivo para a gente. Alfredo, bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana. Bom dia a todos. Estamos a postos aqui no posto de fiscalização do Chupiá, onde daqui a pouco a Defesa Civil, junto com o setor de saúde, irá fazer essa campanha de conscientização para os transeúdos que estão entrando em Mato Grosso do Sul e aqueles que estão deixando para se alertarem para o perigo da Dengue. Daqui a pouco a gente está no aguardo até o momento. Então, estamos aqui aguardando esta campanha de conscientização, mas estamos aqui aguardando. E assim que começar essa multiplicação, voltamos com mais informações para o RCN Notícias. Tá certo. Obrigada, Alfredo. Já, já você volta então. 7 horas e 22 minutos. 7h22. A gente segue falando ainda dos transtornos aqui em Três Lagoas. Agora a gente fala a respeito de terrenos baldios, gente, porque muitas reclamações a respeito de terrenos baldios aqui em Três Lagoas. Nós temos falado diariamente sobre este assunto aqui no RCN Notícias. E desta vez, gente, a reclamação vem ali do bairro Jardim dos Ipês, aqui em Três Lagoas. A moradora não aguenta mais os transtornos ocasionados pelos terrenos baldios. Nesta época do ano, uma das principais reclamações dos moradores é justamente essa dos terrenos baldios. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com terrenos encobertos pelo mato e cheio de sujeira. Nesta época do ano, período de chuva em que o mato cresce rápido, as reclamações aumentam. A dona Jandira Freitas mudou-se para Três Lagoas ao mês. Ela veio de São Paulo para ficar com a família e decidiu morar no bairro Jardim dos Ipês, lugar que ela gostou bastante pela tranquilidade, mas o que ela não está gostando nada são os terrenos baldios ao lado da casa dela, que têm gerado transtornos. Muito transtorno. Por quê? Por causa da dengue, muita chuva, água parada, bichinhos de todo tipo. Eu nem vou falar um tipo, porque são muitos. É sapo, é barata, é formiga, é tudo. Porque mato requer todos esses bichos. Então, não tem como você ficar sem falar nada. Você tem que reclamar para alguém, para vir limpar. Pelo menos limpar o terreno, já que não vai construir. O dono do terreno faz esse trabalho de limpeza. Então, é essa a minha reclamação. Limpar, pelo menos. Dona Jandira diz que devido ao mato no entorno da casa, insetos e animais peçonhentos têm sido comuns em sua residência, o que tem gerado situações desagradáveis. Muito desagradável. Como eu disse, eu estava com visita ontem, entrou o lagarto, a hora que a pessoa foi sair, tinha um sapo bem na porta. Quer dizer, é desagradável para a gente. Onde você está morando, está cheio de bicho. Quer dizer, você fica numa situação delicada com a pessoa, né? E com a gente mesmo. Porque eu tenho cachorrinhos pequenos. Então, eu gostaria que o dono, ou não sei se é dono, se é da prefeitura, que venha limpar, por favor, eu estou pedindo por favor, que venha limpar os terrenos em volta da casa que eu moro. Dona Jandira mora na rua Geraldo Vanderlan, no bairro Jardim dos Ipês. Ela conta que gostou muito da casa e também do bairro, mas não esperava se deparar com uma situação dessa. Mas eu não esperava isso aqui. Quando eu vim ver a casa, eu gostei da casa. Porém, eu falei para a imobiliária se ia limpar os terrenos em volta. Ela não me deu uma resposta assim afirmativa. Não deu até hoje. Então, eu achei melhor procurar vocês para ter uma resposta, pelo menos. Olha, a pessoa vai aí limpar e tal. Pelo menos isso. Porque eu paguei uma pessoa para vir limpar isso aqui que você está vendo. A frente da calçada da senhora toda limpa. Toda limpa, porque eu paguei para vir limpar. Porque estava uma imundície só. Mato alto, grama alta, essa goiabeira cheia de bicho, que por mim cortaria, mas não posso cortar, porque não é minha, não me pertence. Ou esse daqui também, tudo grande, caindo aqui. Eu pedi as coisas por delivery. O rapaz ficava rodando aqui porque não achava a casa. Porque isso desceu até aqui embaixo. Os galhos, tudo. Então, eu chamei uma pessoa para vir cortar. Mas eu não vou pagar para uma pessoa limpar um terreno que não me pertence. Isso depende da prefeitura ou o dono do terreno. Somente neste ano, a prefeitura de Três Lagoas já aplicou 82 multas a proprietários de terrenos baldios. E as multas variaram de 86 a pouco mais de 12 mil reais. Segundo a diretora do Departamento de Fiscalização e Obras, Marília Gabriele, a prefeitura tem intensificado as fiscalizações e ressalta que a limpeza é obrigação do proprietário do imóvel. A prefeitura está fazendo, sim, a fiscalização, como tem feito todos os anos. É importante ressaltar sempre para toda a população que é proprietária de lote, não edificado, no caso terreno, que não tem construção, a obrigação é do proprietário de fazer a limpeza do terreno, não é da prefeitura. A prefeitura age em casos extremos, que ela julga de acordo, que precisa da sociedade, que tem que manter aquele terreno limpo, perto de creche, perto de escola, perto do posto de saúde. Então a gente vem com o nosso maquinário e faz a limpeza. A diretora ressalta ainda que a prefeitura não notifica mais os proprietários de imóveis sujos. Os fiscais se deparando com os terrenos em situações precárias, cheios de mato e sujeira, já são multados automaticamente. A gente está fazendo uma fiscalização bem pesada em cima dos terrenos, fazendo a notificação no ano passado fazia, agora já não faz mais. Então a gente já está entrando direto com a multa. Então uma mudança que teve aí, que é até bom ressaltar isso, proprietário de terreno, limpe seu terreno, por quê? A gente não vai mais fazer a notificação. Veio o decreto, nós vamos já multar de cara, e os fiscais estão em obras, estão em loco, e estão fazendo as multas, inclusive com o cronograma da limpeza. E é importante, né, gente, esse trabalho de fiscalização, tem que multar mesmo os proprietários que não mantêm os seus terrenos limpos, um transtorno danado, reclamação para tudo quanto é lado de terrenos baldios, desta vez aí no Jardim dos IPs, né, é um bairro bem habitado, bastante residências, mas infelizmente tem um terreno ao lado da casa dessa moradora, olha, parece uma floresta, gente, enorme, e ela está pedindo por favor, olha, né, elas pedindo por favor para que o proprietário vá lá e faça a limpeza do terreno, gente, muito terreno baldio, os proprietários precisam ter essa consciência, se não quer vender, quer deixar para especulação, ok, é um direito do proprietário, mas manter limpo é obrigação. E nos casos em que o proprietário não limpa, a prefeitura tem ido, tem feito a limpeza, tem cobrado do proprietário, quando não tem multado, né, 82 multas já foram aplicadas somente neste ano aqui em Três Lagoas, então os proprietários também precisam ajudar, gente, na limpeza da cidade, isso é obrigação do morador, não é obrigação do poder público ir lá limpar terrenos de terceiros, isso é obrigação do dono. E por falar inclusive em terrenos baldios, gente, por conta disso, sujeira aí na cidade, tem surgido muitos escorpiões, em menos de dois meses deste ano, o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ de Três Lagoas, já registrou 61 picadas de escorpiões, o surgimento desses animais peçonhentos em Três Lagoas preocupa os moradores, acompanhe a reportagem. Vilma Nery mora no bairro Vila Nova há mais de 40 anos, ela mantém a casa e o quintal limpinhos, mas ainda assim, na manhã desta segunda-feira, se deparou com um escorpião no quintal da casa. Eu tinha o maior medo, eu pego o sapato, eu balanço, que eu fico com medo, mas agora hoje estou fazendo a faxina geral. Encontrou onde, Vilma? Lá na área, no fundo. Te assustou, não? Assustei, foi ele que achou e veio trazer para mim. Vilma alerta para que os moradores ajudem na limpeza da cidade, para que mantenham os quintais e os terrenos baldios limpos, pois mesmo ela mantendo a casa e o quintal limpos, ainda assim, encontrou um escorpião em seu imóvel. Ele passeou, Ana. Ele passeou, ele veio caçar alguma coisa, né? Eu não sei, porque do outro lado ali, né, tem uns problemas ali, eu já tive já, e eu já comprei, cutrinha, compro direto, e barata tem muito, vem da parede de lá, que é a dica que eu tenho. E os vizinhos ainda? Eu não sei, né, pode que seja deles, né? É verdade. A sua parte você faz? A minha parte eu faço, se eu puder ajudar o outro lá também, eu vou, nem que for com essa reportagem, ou que eu falo, ou para o vizinho, né, alerto, eu vou fazer. Tem que fazer a sua parte, porque se nós não fazer, nós não vai ver nunca limpeza na cidade. Seja de exemplo para qualquer um que faz isso, que deixa os quintais. O prefeito fez um dia dessa limpeza, eu passei aí, eu faço caminhada de manhã cedinho, de madrugada, eu estou vendo ali para o lado do JK, ali, perdão, padaria, a situação que está o terreno ali, cheio de imóveis, ali perto do postinho, naquela, na onde que fez um monte de casinha, você vê a sujeira, que examinou tudinho lá. Não, gente, cuida da cidade, é nossa. Ambientes como este daqui, tomado por mato, sujeira, tijolos, empilhados, são propícios para o surgimento de escorpiões, principalmente nesta época do ano, período de calor. É por isso que a prefeitura tem orientado a população a manter os seus quintais limpos. O veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, Hugo Nogueira, ressalta que a limpeza é fundamental para evitar o surgimento de escorpiões. O escorpião, ele se alimenta de baratas, insetos, né, então é muito importante dedetizar o ambiente para evitar que prolifere esses animais que servem de fonte de alimento para o escorpião, tá? Não tem um veneno específico para ele. E sim, evitar algumas, realizar algumas barreiras, colocar alguma coisa para não entrar na porta, embaixo da porta, e também evitar entulhos no quintal, principalmente, quando for dormir, não deixar relar o lençol no chão, porque aí o escorpião pode subir e, assim, causar o acidente, em berço de criança, verificar antes, tá? Que é uma das principais causas da picada, ocorre por isso, na cama, no berço, nas frestas das portas, quando tem muito caso, ficar de olho quanto a isso, né? E também, nos bueiros, né, fazer a limpeza periodicamente. Em todo o ano passado, o CCZ registrou 618 notificações de aparecimento de escorpiões. Destes, 523 casos foram de ocorrências por picadas. Em menos de dois meses, de 2024, já foram 67 notificações e 61 picadas registradas. Nesse período de chuva e calor, os escorpiões aparecem com mais frequência. Em busca de abrigo e lugar seco, os aracnídeos saem dos seus esconderijos em busca de refúgio. E é exatamente nesse momento que eles aparecem dentro das casas. Isso, principalmente nas galerias de esgoto, onde ela se enche e aí incomoda o escorpião, ele vem pelo ralo. E é importante tampar esses ralos também, só quando for usar, abrir os ralos, né, em pia também, evitar que fique aberto para evitar esse acidente. O escorpião amarelo é o que tem maior presença e causa mais acidentes em Três Lagoas. A picada do animal pode acarretar sérios riscos à saúde e até matar, pois o seu veneno é neurotóxico e age no sistema nervoso periférico. Aqui no nosso município é o escorpião, a gente chama ele de escorpião amarelo, que é o tito celulatus, que é bem venenoso. Ocasionalmente, encontra o botriurus e também um escorpião chamado escorpião vinagre, que ele não tem tanto perigo, ele não tem perigo nenhum. O escorpião amarelo, ele é o mais venenoso, o botriurus também, ele causa uma dor no local, mas o que causa morte, principalmente, é o tito celulatus, que é esse amarelo. É, tá aí então, né, gente? Olha, 61 picadas por escorpiões registradas neste ano aqui em Três Lagoas, uma infestação, em todo o ano passado, mais de 500 casos, mais de 500 ocorrências de picadas de escorpiões foram registradas aqui no município. É um número muito alto, Três Lagoas aí, né, enfrentando uma epidemia. Por quê? Por conta de sujeira, gente, por conta de terreno sujo, cheio de lixo, bloco, tijolos, quintais também. Então, por isso que a gente sempre fala para o morador, mantenha seus terrenos limpos, os seus quintais limpos, a sua casa limpa, livre de locais que sirvam aí de abrigo para esses escorpiões. A gente está falando muito sobre dengue, daqui a pouquinho vamos falar sobre a leite maniose também. Então, são doenças que dá para a população evitar, são casos que dá para a população evitar, como o surgimento dos escorpiões. São manter os quintais limpos, clover daia, as portas, os ralos, é questão de higiene mesmo para se combater essas situações. Inclusive, a Eni Costa, ela diz, bom dia, Ana Cristina, eu tenho um terreno, tenho um terreno na frente da minha residência, que está um matagal. Passa para mim um endereço aqui, Eni, para a gente falar qual que é o bairro, qual que é a sua reclamação de onde, né? A Érica Moreira Monteiro também, ela diz, olha, fora o lixo que a própria população joga, né? Sendo que a cidade tem um recolhimento de lixo. Verdade, né, Érica? Infelizmente, a gente mostrou aí na reportagem também, nos terrenos baldios as pessoas aproveitam, vão lá, jogam sofá, lixo doméstico mesmo, sendo que tem a coleta de lixo, as pessoas vão e jogam tudo quanto é tipo de lixo nas vias públicas, terrenos baldios. Ontem nós mostramos aqui que a Secretaria do Meio Ambiente está até utilizando o drone para ajudar no combate aí ao descarte de lixo irregular em Três Lagoas. As pessoas cobram muito o poder público e tem que cobrar mesmo, é o direito de todo cidadão, mas é preciso que cada um faça a sua parte, porque não é a Prefeitura que vai lá e joga lixo nos terrenos baldios. infelizmente são alguns moradores, não é a Prefeitura que tem a obrigação de limpar o terreno de particular, de terceiro, isso é a obrigação do proprietário, é isso que a gente fala da importância das pessoas conviverem em sociedade, saber o que é conviver em sociedade, é isso, é cada um fazer a sua parte. O Ribamar Leite também na audiência, interagindo com a gente, muito obrigada. O João Silva também na sintonia, ele diz, olha, o ser humano é difícil, ele diz, todos os anos se fala em dengue, em deixar os quintais limpos, mas realmente é difícil agir com respeito para com o próximo. Exatamente, Ju, é isso que nós estamos falando aqui, da importância de cada um fazer a sua parte, não basta só cobrar, e você fez a sua parte também. Quem mais está interagindo com a gente aqui, a Rosane Santiago também, ela diz, olha, os próprios agentes de saúde poderiam ajudar também com as fiscalizações, o Domingos Andrade também na audiência, a professora Gedalva Tenório na sintonia, obrigada, viu professora, ela inclusive está parabenizando o padre Rogério Gomes, ela diz, bom dia Ana Cristina, hoje é aniversário do querido padre Rogério Gomes, parco da paróquia de Santo Antônio, a ele desejamos os mais sinceros votos de felicidade, obrigada, viu professora, olha que legal, parabéns ao padre Rogério, da igreja matriz aqui de Três Lagoas também na audiência, a Margarete Lopes também já me mandou um recadinho aqui, porque hoje é aniversário do afiliado dela, o Ítalo Gustavo, que é a nossa ouvinte de todas as manhãs, obrigada Margarete, obrigada o Ítalo Gustavo, parabéns o Ítalo, obrigada pela sintonia. 7h38, vamos no intervalinho, a gente já volta, antes da gente ir no intervalo, vamos mostrar aí, a reclamação da Sônia Mariano, né Fernanda, a Sônia mandou pra gente aqui inclusive, fotos, vídeos, gente, reclamando da situação da rua, ali no Jardim das Violetas, ela diz, bom dia Ana Cristina, tudo bem, que Deus venha te abençoar, a nossa terça-feira, é Ana, olha, ninguém veio mexer aqui na rua dos artistas, o asfalto está cheio de areia, fora as ruas, que está assim, ela mandou pra gente, olha, várias fotos mostrando a situação em que se encontra a rua dos artistas no Jardim das Violetas, aquela região ali da escola Marlene Noronha, né, na região da Vila Verde, gente, a situação bastante crítica das ruas, e a Sônia Mariana está reclamando, pedindo providências, atenção aí ao pessoal da Secretaria de Infraestrutura, né, dá uma passadinha ali no Jardim das Violetas pra verificar a situação, os moradores reclamando muito da situação das ruas ali, depois desse período de chuvarada, algumas ruas intransitáveis. Obrigada, Tassônia, pela tua participação. 7h39, vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a questão da leite maniosa aqui em Três Lagoas, e vamos falar também de casos de estupra, daqui a pouquinho. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Formline, móveis planejados sob medida para você, da terra, sua imobiliária em Três Lagoas, estoque materiais de construção, Capitão Olímpio Mancini 3.565, chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem, seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família, ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família, atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design, e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline móveis planejados, sob medida especialmente para você. construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formiline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3565 7 horas 42 minutos agora o assunto Minha Cara Ana Cristina é segurança Vamos falar de segurança e vamos falar de um parceiro aqui do RCM Notícias onde a gente fala com muita tranquilidade com muita segurança Vamos falar da Multiserve A Multiserve é segurança monitorada e controle de acesso A Multiserve oferece tudo que há de mais moderno quando o assunto é segurança tecnologia e tem benefícios incríveis Você pode contar com a Multiserve é para sua casa é para sua empresa pode contar com a Multiserve para sua indústria A Multiserve tem monitoramento e alarme com seguro por apenas 140 reais mensais É isso mesmo Com apenas 140 reais mensais você dorme tranquilo Você coloca a Multiserve para cuidar da sua casa para cuidar da sua empresa para viajar e ficar tranquilo e sossegado só se preocupar em descansar e com 140 reais apenas 140 reais mensais você fica seguro tá bom? A Multiserve conta com seguros de roubo e furto a Multiserve tem também esses seguros contra danos contra incêndio quedas de raios e explosões por apenas 140 reais mensais Incrível né? A assistência é 24 horas não para nunca monitoramento também conta com entrada de pessoas assistida botão de pânico isso mesmo tá preocupado tá preocupada tá com aquele medão tem aquele botãozinho de pânico escondido ali de maneira estratégica apertou o botãozinho pronto a equipe já entra em contato rapidamente já chega no ambiente ali em apenas alguns minutos apoio de rondas monitoradas e também o aplicativo no celular para você acompanhar a sua residência a sua empresa ali pelo aplicativo 24 horas aí você me pergunta mas como que eu faço para entrar em contato e com esses 140 reais mensais resolver a minha vida dormir tranquilo anota o telefone você que está ouvindo pelo rádio anota aí vou dar até um tempinho para você estacionar o carro aí e pegar o seu smartphone na mão para você que está nos acompanhando pela TVCHD também atenção para o telefone 0800-500-1015 0800-500-1015 é o telefone 0800-500-1015 para você dormir tranquilo e sossegado aliás a minha amiga Ana Cristina Santos já colocou em todas as suas residências nas suas chácaras fazendas e empresas a Multiserve e a gente super indica viu Fernanda muito bom mesmo olha só gente falando em segurança a gente fala agora a respeito de casos de estupro gente infelizmente somente neste ano nove casos de estupro foram registrados em Três Lagoas o número chama atenção e a Polícia Civil alerta sobre essa questão e as ocorrências são investigadas pela Delegacia de Atendimento à Mulher Adan a nossa equipe de reportagem conversou com a delegada titular a doutora Letícia Móbeis que explicou o que configura esse tipo de crime e o perfil das vítimas vamos acompanhar a entrevista com a atualização da lei hoje o que que se configura estupro é importante que aquela ideia do passado de que estupro era só a relação sexual caiu por terra então hoje um beijo um toque nas partes íntimas passar a mão obrigar a fazer um sexo oral tudo isso já configura estupro e é passível de punição pela lei qual é o tipo de público mais vulnerável a esse tipo de crime aqui na nossa cidade nós temos a maior parte das vítimas é de meninas de até 10 anos são os estupros de vulneráveis de meninas pequenas menos de 10 anos e que geralmente são vítimas por pessoas muito próximas como pai o padrasto o irmão infelizmente já é a maioria dos casos qual é o ambiente mais propício que a criança adolescente até o adulto mesmo pode estar mais vulnerável para esse tipo de crime infelizmente é a casa da vítima a gente às vezes pensa quando se fala em estupro a gente pensa naqueles casos da mulher que está passando numa rua à noite que ela é agarrada isso não é a maioria dos casos infelizmente se as crianças sofrem a maior parte da violência contra as crianças as mulheres vem dentro de casa tanto na questão sexual quanto na questão da mulher adulta mesmo da violência doméstica então é importante que os pais estejam sempre atentos e falem sobre o assunto do abuso sexual da violência sexual dentro da família para que a criança possa até identificar quando está sendo vítima e não tenha medo de denunciar e contar para os pais quando isso acontecer quando a gente fala de crimes sexuais muitas vezes pesa no caso das crianças o medo que os agressores costumam ameaçar as crianças a vergonha ou o desconhecimento de que aquilo é errado exatamente pela falta de conversa dentro de casa e no caso das mulheres principalmente o julgamento a vergonha de ser julgada porque muitas mulheres embora sejam vítimas elas ainda têm sobre si sempre o julgamento da sociedade de que alguma forma elas teriam provocado aquela situação isso ocorre também no caso da violência doméstica na violência doméstica nós temos muitos casos não só na nossa cidade mas há um peso muito grande da sociedade sobre ela do julgamento a falta de uma rede de apoio familiar a dependência financeira a dependência emocional tudo isso faz com que elas muitas vezes deixem de denunciar a violência e só nos procurem quando já foi vítima várias e várias vezes Qual a orientação que você dá para as mães pais responsáveis para evitar um ambiente propício para esse tipo de crime? É estar sempre atento evitar realmente não confiar em todo mundo é sempre confiar desconfiando não tenha não ache que aquela pessoa nunca será capaz de fazer mal ao seu filho exatamente conversar deixar bem claro para que a criança se sinta à vontade no caso da denúncia e também ter consciência de quem você está colocando dentro da sua casa a gente vê muitas pessoas que mal se conhecem ou conhece alguém pela internet com poucos meses de relacionamento já vão morar junto procure saber quem é aquela pessoa que você está botando dentro da sua casa se tiver dúvida até sobre antecedentes criminais pode nos procurar a gente ajuda numa pesquisa nesse sentido mas tenha sempre essa cautela tanto as mulheres com quem vão se envolver quanto tanto a questão de violência doméstica quanto a violência sexual e sempre estar atento aos sinais das crianças principalmente mudanças bruscas de comportamento crianças que tem regressões por exemplo ela dormia sozinha no quarto e depois passa a ter medo de dormir sozinha crianças pequenas que começam a fazer xixi na cama tem muitos pesadelos não querem ficar sós com aquela determinada pessoa ligue o sinal de alerta que isso pode ser um indício de que ela está sofrendo algum tipo de violência por parte daquela pessoa muito importante gente muito importante viu gente a orientação aí o alerta da doutora Letícia Mobis que é responsável pela DAN aqui em Três Lagoas principalmente nessa questão dos estupros gente nove casos neste ano infelizmente e ela fez um alerta importante para as mulheres quando se relacionam com outros homens que já tem filhos se atende quem você coloca dentro da sua casa ontem mesmo Alfredo Neto trouxe um caso aqui de uma ocorrência registrada neste final de semana que o padraço teria estuprado a enteada e também a sobrinha gente então as mulheres precisam se atentar a quem coloca dentro de casa isso é muito importante e a delegacia de atendimento a mulher está aí para dar todo esse suporte conforme a doutora Letícia disse sete e cinquenta agora sete horas e cinquenta minutos a gente fala agora sobre leishmaniose um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde apontou que Três Lagoas está chegando próximo a cem casos de leishmaniose em animais apenas nos primeiros meses deste ano o índice de contaminação acende um alerta e uma pessoa já foi infectada pela doença a reportagem é do Emerson William a leishmaniose é uma zoonose que ataca o organismo tanto de animais domésticos quanto de humanos os sintomas vão surgindo de forma gradativa e silenciosa a doença é grave e letal tendo como principal transmissora a picada do flebótomo também chamado de mosquito palha se não tratada leva a morte como detalhe o veterinário Hugo Nogueira Em humanos é uma febre baixa no período da tarde a pessoa começa a ficar letárgica crescimento abdominal febre, anemia e nos animais principalmente a leishmaniose cutânea mucosa ela dá uma descamação em volta do olho na ponta da orelha o animal começa a emagrecer crescimento abdominal e para de comer e por consequência de paralisar os órgãos porque a visceral ela paralisa tanto o rim e dá um problema hepático também no animal Nos humanos se caso não tratada a leishmaniose ela pode levar a morte? 98% de óbitos caso não tratado mas aí é uma doença que ela é um pouco silenciosa mas dá para tratar e geralmente tem uma boa resposta Só nestes dois primeiros meses de 2024 já foram registrados 94 casos de leishmaniose em animais e um em humanos segundo informações do Centro de Controle de Zoonoses A pessoa infectada tem 55 anos e ainda está em tratamento contra a doença mas passa bem No ano passado foram registradas 1.472 infecções em animais e 13 em humanos com uma morte O órgão também já detectou quais são os bairros com maior incidência de casos no município Vila Alegre bairro Paranapungá Oiti e também na região do Alto da Boa Vista encontra bastante casos A leishmaniose nos últimos oito anos ela vem com alto índice principalmente porque a população ela não cuida bem do quintal O tratamento consiste na recuperação da imunidade do animal e a implantação de coleira que repele a chegada do mosquito Em humanos é necessário o uso de medicamentos e o acompanhamento médico de rotina além de repouso e uma boa alimentação O mosquito palha mede em média de 2 a 3 milímetros A fêmea infectada com a leishmania é a única capaz de transmitir a doença A coordenadora do setor de entomologia Georgia Andrade detalha quais são as principais características do vetor Ele tem voos saltitantes Ele não tem voos longos Ele sempre vai assim se deslocando na parede pelas portas Ele vai saltando O hábito dele é mais ao entardecer e noturno Ele gosta A reprodução dele se dá na matéria orgânica Restos de madeira de folha seca de entulhos tipo as frutas que caem e acabam apodrecendo Restos de fezes principalmente de galinha Então esses são os locais de reprodução Por isso que é essencial evitar matéria orgânica acumulada no quintal Restos de frutas para que não tenha o que? A presença do mosquito naquela localidade A coordenadora destaca que a prefeitura realiza a instalação de armadilhas de captura destes vetores com o objetivo de reduzir a proliferação em três lagoas Através das armadilhas CDC É uma armadilha luminosa que funciona a bateria Ela é colocada na residência intra-domiciliar e pele-domiciliar por três dias consecutivos É instalada ao entardecer e retirada ao amanhecer Através da captura do vetor do flebótomo nessas armadilhas identificamos a presença do flebótomo nas localidades estudadas Não realizamos uma taxa de incidência para o flebótomo O cálculo que é realizado é através do número de armadilhas e o número de vetores capturados Na verdade o que nós podemos falar sobre esse trabalho Já foi encontrado o mosquito flebótomo em toda a cidade em todos os bairros Atualmente o setor tem feito um estudo no bairro Vila Alegre para identificar uma atuação conjunta das armadilhas com as coleiras repelentes nos cães Caso algum morador tenha suspeita da presença do mosquito na residência pode comunicar o setor de entomologia para que seja feita a instalação das armadilhas através do número 67-3909-1803 A saúde do município também deve realizar novas ações de combate ao mosquito nos bairros em que há maior quantidade de contaminações mas ainda sem datas definidas 7h55 agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto O Alfredo Neto está acompanhando a ação da Defesa Civil hoje no combate à dengue na divisa de Três Lagos com o Estado de São Paulo Alfredo Neto é com você Olá Ana trabalho de conscientização para a população porque a dengue é complicada não só ela Zica e Chikungunya e como não mais Três Lagoas está livre desse mal infelizmente é uma cidade endêmica é preciso fazer a conscientização da população para poder manter atualizada e é claro se livrar desse mal porque época da dengue é complicada para a saúde pública e a Defesa Civil entrou em campo junto com o serviço de endemias e saúde para poder fazer essa orientação João Luiz primeiramente bom dia explique para a gente sobre essa campanha de conscientização como que está sendo como que vai ser feita aqui nesse posto de fiscalização bom dia bom dia bom dia a todos os ouvintes telespectadores essa campanha ela acontece simultânea em várias cidades aqui na divisa com o estado de São Paulo visando conscientizar os motoristas ela está sendo coordenada pela Defesa Civil Estadual Defesa Civil Municipal e com o apoio da Secretaria de Saúde e do Departamento de Endemias nós somos muito gratos a esse pessoal que está aqui conosco porque nós entendemos que a conscientização é necessária é necessário que cada cidadão cada munícipe se envolva no combate ao mosquito eliminando os focos criadores do mosquito aéreo da Egipte João Luiz como que vai ser a ação no dia de hoje aqui no posto de Jupiá aqui no Jupiá nós estamos fazendo a panfletagem conversando com os motoristas nós temos faixas temos equipamentos que são usados no combate ao mosquito e essa ação se prolongará por toda manhã aqui após essa campanha feita aqui no posto de Jupiá haverá outro tipo de campanha em outra localização do município? Ah sim aí no caso a equipe de combate a endemias e vigilância epidemiológica do município está organizando uma semana de campanhas que vai combinar com uma ação no dia 27 ali no centro da cidade a defesa civil municipal estará dando apoio no tudo que eles precisarem nós estaremos juntos com eles para levar realmente a conscientização da população e o combate efetivo dos focos criadores do mosquito essa é a bandeira que nós levantamos aí muito obrigado João nada eu que agradeço o apoio de vocês então Ana e para quem está nos acompanhando no RC Notícias fica o alerta para quem tem seu quintal baldio para quem tem casa com calha é perigoso é necessário manter as calhas limpas as pessoas só se preocupam com tampinhas de garrafa latinhas ou produtos plásticos no quintal mas um dos índices maiores de localização de larvas é em calhas onde as folhas mantêm ali colchos com algumas poças d'água e o mosquito acaba se proliferando nesses locais que são de difícil acesso então é necessário manter a atenção para evitar que fuja do controle porque dependendo da situação Ana fica complicado para aqueles que precisam tomar hidratação nas unidades de saúde e já tivemos na época mesmo da pandemia de covid-19 uma situação preocupante com dengue por conta dos altos números de pessoas contagiadas por conta desse vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti que agora também transmite não só o Aedes mas também o Zika vírus e também a chikunguniana exatamente obrigada viu Alfredo pela tua participação ação importante gente vamos todos colaborar todos no enfrentamento a esse mosquito que transmite dengue a chikungunia Zika vírus o Aedes aegypti a gente está falando bastante sobre isso é importante que cada um faça a sua parte agora em um pouco nós falamos de leishmaniose o Clóvis Ribeiro ele disse que tem um cachorro com leishmaniose já deu soro positivo e esse cachorro ele continua solto na casa do dono na verdade o Clóvis disse que já entrou em contato com o pessoal do CCZ mas até agora ninguém tomou providências ele está pedindo para que o pessoal tome providências porque esse cachorro está lá na rua Sebastião Vieira de Andrade ao lado do número 1299 um cachorro com leishmaniose ele só não passou o bairro aqui né o Clóvis mas é importante que o proprietário né porque tem que fazer o tratamento quando o cachorro está com a leishmaniose e é caro o tratamento quando a pessoa não tem condições o caminho infelizmente é a eutanásia oito horas em ponto gente já não dá tempo de mais nada só de agradecer pela tua audiência amanhã a gente continua essa interação lendo os recadinhos que a gente recebeu hoje tá bom na medida do possível a gente vai respondendo cada um dos recadinhos muito obrigada a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias Apoio